A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Marcos, volte aqui! Volte aqui, Marcos! Olha aqui, ó! Ele me paga e eu vou me vingar Vai sair, titita? Não, não. Eu tô me vestindo pra tomar banho de chuveiro Idiota! Se é a pergunta que se faça Você não está vendo que eu me preparar pra sair? E onde é que você vai? Eu só não, nós! Trate de se vestir porque você também vai comigo Mas eu não tenho a menor vontade de sair, minha filha? Mas eu não perguntei se você tem vontade de sair Eu disse que você vai sair comigo Vista-se de uma vez que eu não posso perder tempo Mas e onde é que nós vamos? E logo de noite? Vamos ao centro Ao centro da cidade fazer o que restas horas? Tudo já deve estar fechado Vamos ao centro espírita, seu idiota Centro espírita, entende? Eu e você estamos muito precisados de um bom sacudimento É E eu também quero arranjar umas coisinhas pra acalmar essa gente aqui Ih, já vai começar você fazendo despacho pra todo mundo É um absurdo, titita Muitas vezes passamos aperto pra você fazer seus despachos Mas eu não quero saber de conversa Vista-se e vamos embora Onde é que fica o centro? Lá perto da nossa casa, no Catumbi Ah, menos mal Eu poderei dar um pulo para rever os amigos Pode ir tirando o cavalinho da chuva Você não vai sair do meu lado por nada dessa vida Muito menos para rever aquela córdia de bêbados e vagabundos Mas são meus amigos, titita Eram Você não tem mais amigos daquela espécie Agora somos vinho de outra pipa Moramos num palaceite em São Conrado Moramos? Pois eu pensava que com a chegada de Osmar nós íamos voltar pra casa Ah, isso é o que a Leocádia pensa E o que você com a sua eterna patetice gostaria que acontecesse Mas não vai ser assim De sui de reste Como dizem os franceses Não, pra mim eles não disseram nada Eu não entendo francês Ah, em bom português quer dizer Daqui não saio, entendeu, idiota? E trate de se apressar Não temos tempo a perder E como vamos fazer para ir a uma sessão no Catumbi e voltar tarde? A condução aqui não é fácil, né? Voltamos de táxi Ah, mas vai custar um dinheirão Mas eu tenho umas economiazinhas Dá um pro gasto Andy está fermo Acabe logo de se vestir Ah, estamos atendo Eu ouvi, não sou surda Quem é? Sou eu, titita Abra Ah, já vai O que será que a outra quer comigo? Hum, você vai sair? Vou Sá-lo também? Ah, naturalmente, né? Feche a matraca, idiota Sem graça Está se fazendo de tudo, né? Osmar quer falar com você Esta hora? Não pode ficar para amanhã? Ele mandou chamar você agora Que maçada Você sabe o que ele quer comigo? Bom, eu não tenho certeza Mas parece que nosso cunhado Quer fazer a conta do dinheiro Que mandou para vocês E dos gastos Que tiveram com Lídia Isso é um desaforo? Desconfiar de nós? Você ouviu, Sá-lo? Ouvi E não diz nada Digo Vai fazer as contas com Osmar, titita Eu espero Idiota Tá bom, eu vou falar com Osmar Mas se ele se fizer de tolo Exigir contas com pormenores Eu lhe digo poucas e boas E você fica aqui, hein, Sá-lo Não desapareça como de costume Fique aqui Vamos ver o que o outro quer Isso não foi ideia sua, não é, Catia? Ideia minha? Não, não Eu apenas fiz contas com Osmar De tudo o quanto ele me mandou fazer E foi então que ele resolveu Fazer contas com você também Eu logo vi Você não tinha nada de fazer contas com ele Cada qual pensa de um modo, titita Eu sou uma pessoa correta Gosto de prestar contas das coisas alheias É uma indireta? Chegamos Pode entrar Faça bom proveito Com licença Pantita E ela que inventou essa história de prestar contas Mas o dinheiro que eu botei na poupança Ninguém vai tirar Isso nunca Bom, vejamos o que o cadáver ambulante quer de mim Quem é? Sou eu, meu querido Sua cunhada preferida, Marta Entra Entra Cadinha disse que você queria falar comigo? É verdade Ah, mas como você está bem disposto esta noite, Osmar Nem parece um homem tão doente Vai ver que tudo não passa de exagero dos médicos Não precisa mentir para me agradar, titita Eu não sou nenhum idiota Sei que meu caso é perdido É por isso mesmo que não tenho tempo a perder com tolices Vamos ao que interessa Muito bem Diga o que quer que esta criada Faça e ela obedecerá Ninguém aqui é criada Vocês, quer eu queira Quer não São da família E como tal, devem ser tratadas A família penhorada agradece Estive conversando com Lídia Pô, a menina Um anjo de candura Você fez muito bem ao mandá-la para aquele colégio Deram não só instrução como educação É uma educação aprimorada Lidinha é uma pombinha sem fel Uma menina tão meiga Eu sei Lídia é uma boa menina Mas não é disso que eu quero falar Pois diga o que quer Minha filha disse Que vocês não a trouxeram de avião Que vieram de ônibus Bom, eu mandei dinheiro suficiente para... Eu tive medo Medo? Não Medo de quê? Você sabe, Osmar Eu nunca viajei de avião Saulo também não Tivemos medo Acontece tanto desastre Adeus, me livre e guarde De botar a menina num avião E ele cair Já nem falo por nós Eu e Saulo não valemos grandes coisas Mas a sua filha... Ah, então Foi por terem medo de viajar de avião Que vocês trouxeram Lídia de ônibus É... Tem medo também de hotéis de categoria? Como disse, eu não entendi Lídia me disse que vocês ficaram um dia em Belo Horizonte Num hotel de péssima qualidade Nem banheiro tinha nos quartos Foi por medo também que vocês ficaram lá? Ah, Osmar Ah, você é muito brincalhão Imagine se eu ia ter medo de entrar num hotel de categoria Claro que não Neste caso Por que levaram minha filha para um pulgueiro Quando eu mandei dinheiro suficiente para a coisa melhor? Aliás Se fizessem a viagem de avião Nem precisariam ficar um dia hospedados em hotel de espécie algum Pois é Pois é o que, Titita? Explique-se, por favor Explique-se Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Você me perdoa, cunhado Mas é que Bem, nós Eu e Saulo Nós Saulo e eu Muito bem Muito bem Você e Saulo Saulo e você O que é que tem? Nós temos passado muitas dificuldades Nem mesmo as prestações do apartamento onde moramos estavam em dia Para ser sincera, estávamos em vias de perder o apartamento Então que você mandou aquele dinheiro Ele chegou bem na hora Eu pensei que se economizasse um pouco daria para pagarmos umas prestações e não termos que sair de lá Pensei que você não ia fazer questão de tão pouco quando soubesse da verdade Iam ser despejados Pois é E aquele dinheiro caiu do céu E Deus há de abençoar você e sua filha por isso Ainda devem muito? Ai, eu não sei Essas coisas são tão complicadas A gente compra uma casa por cem Paga dez mil E ainda fica devendo Eu jamais hei de entender dessas coisas Pois vejam lá quanto falta para liquidar a conta e me digam Eu pago E depois desconto do que tocaria a vocês Osmar, você é o melhor dos cunhados Deixa que eu lhe beijo as mãos Solte minha mão, Titita Você sabe muito bem que não gosto dessas presepadas Solte minha mão e pode retirar-se Vou tomar o meu remédio e tratar de dormir antes que voltem as dores Boa noite Boa noite, querido Durma com os anjos Eu bem que gostaria de ser um deles Dizem que os anjos não sentem dores Boa noite Unha de migalhas Mas eu não botei azeitona na empada dele Ainda ficou me devendo Amanhã mesmo eu vou falar com o homem da incorporadora Para fazermos uma conta de chegar Ele recebe o que falta e aumenta um pouco nas contas Para sobrar para nós E valeu a pena o tempo perdido Não foi tão perdido assim Saulo Saulo Não é que o estáfermo pegou no sono vestido e sentado numa cadeira Idiota Ora viva Pensei que você não fosse dar as caras Ah, eu tenho palavra Marqueia que estou Como é? A Raquel engrossou muito com você em casa? Eu quero mais que a Raquel se dane Peraí Não me diga que brigaram Pois brigamos Aliás, nem brigamos Eu é que me mandei de ver E deixou a garota na mão depois de tudo quanto ela fez? Não fez mais do que sua obrigação Uma burralda que não tem competência para outra coisa A não ser levantar e abaixar as pernas Fingindo que está dançando Em boate de quinta classe Nem para arranjar um coronel que preste ela certa Arranjou o velho contor Porque está a 100 mil E depois aquilo não ia durar muito tempo O velho pode ser esclerosado, mas não é burro E burrice, meu filho É muito difícil de se aturar Principalmente quando se trata de pessoa como a Raquel Bom, mas não foi para falar disso que eu vim aqui É, claro que não Quer tomar alguma coisa? Scott Ah, largou a cerveja, melhorou muito Claro que melhorei E vou melhorar mais ainda Olha, aqui está um cheque para você pelos serviços prestados Espera aí 20 milhas? Mas só isso? Mas eu pensei que... Não gaste sua massa cinzenta pensando o que não deve Poupe-se para a melhor ocasião 20 milhas e já é muito Combinamos 10 É, mas você arrancou um apelo Problema meu Garçom Com o isque Tá certo Muito obrigado de qualquer modo Olha, se você precisar... Eu não sei onde encontrar você caso seja necessário Mas não creio que vai precisar novamente dos seus serviços Eu vou mudar de vida e de ambiente Ah, não diga Acertou a quina? Não Mas talvez eu faça um negócio bem melhor Melhor do que acertar na quina? O que é? O segredo é a alma do negócio Olha o seu isque Ah, obrigado Ou é na conta dele? Não, pera aí Na minha conta? Claro, claro Você acabou de faturar 20 milhas quase a troco de nada Ah, pera aí Porcaria do isque fascista Quem vai pagar? Ah, por isso é que gosto de casas com categoria Não enganam a gente Bom, eu vou andando, viu? Até mais Quando nos vemos A gente se topa por aí, viu? Claro É Vamos nos topar muito mais do que você pensa, tratante Essas 20 milhas não vão servir de consolo, não Eu quero muito mais Você não perde por esperar Pronto Vamos embora, Saulo Saulo O que é? Você estava cochilando, seu emprestado Até aqui no centro? Francamente Eu não sei se era sono Eu pensei que tivesse sido tomado por alguma entidade Ah, tomado, não é? Só se fosse por um espírito de porco Vamos embora Já fiz tudo o quanto tinha que fazer Vamos embora Sabe em que horas são? Interessa Quase três na madrugada E isso aqui é um deserto Ah, não me diga que está com medo O que? Medo? Eu? É, estou assim Táxi está ali, é a nossa espera Você mandou o chofer esperar? Leôncio é meu conhecido Fazia ponto perto de nossa casa Já se esqueceu? Ah, claro que não Mas mesmo assim... Toma uma marcha na minha frente E deixe de tanta micagem Tô morta de sono Com o corpo todo moído Parece que eu levei uma surra Também do jeito que você pulou no meio do terreiro Não era eu, idiota Era a pomba gira Você sabe muito bem Que quando incorpora a pomba gira Eu mudo muito Pois não parece É uma igualzinha a outra O que você está resmungando aí, hein? Eu não, nada Eu estou fazendo uma prece Para que abram os nossos caminhos Nossos caminhos já estão abertos Deixa estar cadinha Que ela vai ver uma coisa Osmar também Você veio aqui para fazer mal para os outros Não, não, não Eu vim para fazer bem Bem para nós, naturalmente Lá está o táxi Não fala comigo durante o trajeto, não Eu quero tirar uma soneta É, eu também Que vida, que luta Vivo caindo pelas tabelas Bem que todos me disseram para não me casar Eu não ouvi Agora está aí o resultado Vivo de um lado para o outro Que nem a mãe de São Pedro Bem feito Vivo de um lado para o outro Hum, madame, é Tá bom, Leôncio Aqui está o que combinamos Tem mais um troco aí para a cerveja Boa noite Obrigada por tudo, hein? Quando quiser Dois horas É, é delicado São Pedro, né? É Deixe-me apoiar no seu braço Estou com os pés em brasa Eu também Não tenho mais o hábito de andar de sapatos Espere Tem alguém aqui? Onde, onde? Quem é? Quem? Quem está aí? Ah Ladrão! Pega ladrão! Pega ladrão! A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Uma novela original de Rodrigues Zaguiar A CIDADE NO BRASIL